Alô galera, aqui quem tá falando é o Lucas Mora e eu vou cantar o meu sucesso na Nanina Não e ofereço para toda a galera do Portal Em Tempo. Tamo junto, beijo! Vamos lá? Nananina não, aqui tem sentimento, mas é bobo não Nananina não, eu tô sacanagem, colheu solidão Nananina não, aqui tem sentimento, mas é bobo não Nananina não, eu tô sacanagem, colheu solidão Sucesso de Lucas Mora E você me pede pra voltar E quer meu beijo outra vez E não encontrou amor igual que a gente fez Eu sou de emendar recebições E acumular ilusões E mais olha o meu dedinho pra você Nananina não, aqui tem sentimento, mas é bobo não Nananina não, eu tô sacanagem, colheu solidão Nananina não, aqui tem sentimento, mas é bobo não Nananina não, eu tô sacanagem, colheu solidão Nananina não Nananina não, eu tô sacanagem, colheu solidão Nananina não, eu tô sacanagem, colheu solidão Nananina não, eu tô sacanagem, colheu solidão Gosto das suas mãos atrevidas, esse seu olhar maldoso, suas frases provocantes, desse jogo corpo a corpo Você é um defeito que eu gosto de ver Se for pra errar tem que ser você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazermos o que quiser Hoje mais uma mentira Que sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite A ira conta da loucura Hoje o desejo É quem vai pegar a culpa Do cabelo bagunçado Defume misturado Meus olhos passeando No meu corpo todo Foi mais uma noite A ira conta da loucura Hoje o desejo É quem vai pegar a culpa Do cabelo bagunçado Defume misturado Meus olhos passeando No meu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri